Será que é possível investir em fundos imobiliários com pouco dinheiro? E como é que você diversifica a sua carteira? Eu vou responder essa e mais algumas dúvidas aqui nesse vídeo, então fica até o final para você não perder. Começando aqui então pela primeira pergunta que foi direcionada realmente a mim. Quando você não vai subscrever os direitos em uma subscrição, você costuma vender os seus direitos? A resposta, na maioria dos casos, é sim. Em algumas emissões é possível você vender os seus direitos de preferência, lembrando que direito de preferência é um ativo que você recebe por ser cotista de um fundo que vai realizar uma emissão. Então por você ser cotista você recebe esse direito, que é uma bonificação, e quando possível você pode negociar. Não são todas as emissões, mas algumas emissões permitem que você negocie esse direito. Negociar é comprar mais ou vender os que você já tem. Então se você não vai participar da emissão ou você vai participar parcialmente, aquilo que você não vai usar, você pode vender. Aí você pode olhar o quanto que vale no mercado, é só você digitar o ticker, as quatro letras, e no final, em vez de o número 11, você digita o número 12, coloca isso no home broker e você vai ver o quanto está sendo negociado esse direito. Você vai notar que na maioria dos casos vale centavos. Então não vale muita coisa. Então por que eu disse no começo da pergunta que geralmente eu vendo quando eu não vou exercer? Porque se for uma coisa tão pequenininha, não vai mudar absolutamente nada na minha vida, não vai fazer diferença nenhuma, é muito pouco dinheiro que vai sair disso, eu acho que talvez nem vale eu vender para eu ter o trabalho depois de ter que contar DARF, porque direito de preferência você tem que recolher DARF, tem que recolher 15% de imposto quando você vende. Esses 15% provavelmente não vai dar para pagar um DARF, porque vai ser muito pouco dinheiro, então eu vou ter que anotar, vou ter que deixar isso para depois. Então assim, tem um trabalhinho por trás de vender o direito que se realmente não for me dar um dinheiro, não precisa nem ser relevante, mas uma quantidade ali tem algum significado, se não tiver esse tamanho, aí eu nem vendo para não me dar o trabalho de ter que me preocupar com essas coisas. Mas assim, geralmente, se você não vai participar ou participa parcialmente, vende os seus direitos que daí você ganha pelo menos um trocado. E aí você avalia se esse trocado é muito pouco a ponto de não valer a pena você ter esse trabalhinho burocrático aí da DARF. E a segunda pergunta é como que eu analiso fundos alavancados? Poderia ficar aqui umas 3 horas falando sobre isso ou até mais, porque alavancagem é um tema complexo, mas também em alguns casos ele é mais detalhado do que complexo de fato. Então assim, pode até ter seus lados mais simples de entender, mas ainda como é muito detalhe, isso acaba dificultando um pouco para as pessoas entenderem. Mas de toda forma, poucas palavras para a gente ficar na parte mais simples desse assunto, que é alavancagem, são dívidas, são obrigações que o fundo assumiu e vai ter que pagar. Então ele basicamente comprou um imóvel parcelado, ou ele pegou uma dívida, pegou um empréstimo para comprar um imóvel e vai ter que pagar essa dívida. Então essencialmente alavancagem é isso. E como que eu analiso? Eu vou colocar aqui em duas grandes categorias. E a primeira delas é a capacidade do fundo de pagar, de honrar com esses compromissos. Qual que é a capacidade atual e futura do fundo conseguir pagar isso que ele deve? Ele tem caixa? Ele não tem? Ele tem espaço para fazer uma emissão? Não tem? Ele pode vender um ativo? Não pode? O ideal é que ele tenha caixa para ele conseguir fazer esses pagamentos sem que ele tenha que se desfazer de algum ativo, sem que ele tenha que depender de uma emissão. Porque como a gente viu nesses últimos anos, a janela de emissão pode fechar. Então se a emissão, a janela estiver fechada, ele não consegue fazer a captação ou ele vai ter que emitir abaixo do patrimonial, que é algo ruim. Então a emissão é interessante não depender dela. Você pode contar com ela, mas não depender dela para te trazer mais conforto. Já na parte de vender ativo, também é no mesmo sentido. Você pode contar com isso, mas depender disso também não é interessante. Primeiro que você vai se desfazer de parte do seu portfólio. Segundo que você não tem a garantia de que vai vender. Terceiro que você não tem a garantia de que vai vender pelo preço que você gostaria de vender. Então esses dois cenários de emissão e venda de ativo, eles são coisas que podem ajudar a solucionar isso, coisas que podem ser contadas no processo, mas o ideal é que o fundo tenha uma estrutura atual de caixa, de fluxo de receita, que ele consiga pagar essas obrigações. Então a capacidade é um dos pontos mais importantes que você precisa se atentar quando for analisar uma alavancagem. Isso tem um ponto também. Muita gente pergunta, mas quanto de alavancagem um fundo pode ter? É 10%, é 20%, é 30%, é 40%, é 50%, quanto que eu posso tolerar? Depende, porque se o fundo tem uma ótima capacidade de pagar a alavancagem dele, então não tem tanto problema ele ter uma porcentagem mais alta, um índice de alavancagem mais alto, porque ele tem a capacidade de pagar. A questão é, se ele tem um índice alto e não tem ativos líquidos, ou seja, dinheiro no caixa, ou cotas de fundos imobiliários que ele consegue desfazer, ou talvez algum CRI que ele consiga desfazer para arranjar dinheiro e pagar, se ele não tem isso, aí fica preocupante, porque o índice está muito alto, não tem capacidade de pagar, e aí? Aí a gente vai ter que ir para aquelas opções que eu dei, tentar fazer uma emissão. Não dá para fazer uma emissão? Vamos tentar vender imóvel e vamos atrás de ver como é que a gente soluciona esse problema. Então esse ponto da capacidade é super, super, super importante. Esse é um ponto. Qual é o segundo ponto que eu gosto de analisar, que eu também vou tentar dar uma resumida aqui, é o casamento da dívida, ou seja, o perfil da dívida, e o casamento disso com os contratos, com também o tipo do imóvel, o tipo de operação do fundo. Então se eu tenho uma dívida que é atrelada ao IPCA, idealmente eu quero essa dívida atrelada a um contrato IPCA também, porque se um sobe, um é corrigido pelo IPCA, o outro também. A duração, o quanto tempo tem de dívida, também é interessante que seja casado com quanto tempo tem de contrato, ou pelo menos que o contrato seja mais longo. O tipo de contrato é legal que seja um contrato atípico, porque daí se o inquilino quiser sair desse contrato no meio do caminho, ele tem aquela multa bem robusta, que é o total ali do saldo remanescente que ele deve, ele vai ter que pagar tudo isso como multa, então isso já traz um dinheiro pro fundo pra ele conseguir resolver a dívida. Então esse casamento de dívida e contrato é super importante pra não ter problemas. Imagina você tem ali uma alavancagem, até talvez muita alavancagem e você tem contratos típicos, que são aqueles mais fáceis, ou mais fáceis entre aspas, né, pro inquilino sair, onde a multa é menor, onde é um pouco mais flexível pra você conseguir ter essa saída. Se ele saiu, acabou a receita, como é que você paga ali suas obrigações? Então é importante ter esse casamento. E se você somar a capacidade do fundo de pagar suas obrigações, de amortizar essa dívida, mais esse perfil da dívida e os contratos, o casamento dessas duas coisas, você pode ter um fundo muito mais confortável, confortável até mesmo tendo um índice alto de alavancagem. Então esses dois pontos são os principais pra mim. Capacidade, veja o quanto ele tem de caixa, vê o quanto ele deve no curto prazo, vê qual que é a capacidade dele conseguir resolver essa situação, mesmo que seja assim de próximo um, dois anos. E o segundo ponto é você avaliar como essa dívida foi estruturada pra ver se o fundo tem o fluxo e também as seguranças, as proteções pra continuar carregando essa dívida, pagando essa dívida sem grandes problemas. Terceira pergunta, que vira e mexe se essa pergunta aparece, não sei se tem algum motivo por trás, porque tem vezes que assim são picos de perguntas onde essa mesma é citada várias vezes, e essa mesma aqui foi citada várias vezes quando eu peguei lá no Instagram, inclusive me segue lá no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, que é se vale a pena alugar as cotas de fundos imobiliários. A resposta é sim, se você não vai usá-las, se você é o verdadeiro buy and holder, você compra suas cotas pra carregar por longos e longos anos, aproveitando toda a renda que elas têm a te oferecer. Se esse é o seu perfil, então sim, vale a pena você alugar, porque você empresta pra outra pessoa, essa outra pessoa vai fazer a operação dela, e por conta deste aluguel que você está ali permitindo, ela te paga uma remuneração, depois ela devolve as cotas, os rendimentos das cotas continuam vindo pra você. Então sim, vale a pena, é uma forma de você ter uma rentabilidade extra na sua carteira. Não vai ser uma rentabilidade que vai mudar a sua vida, por dois motivos. Primeiro, porque a gente está num mercado pouco líquido de aluguel, então não é fácil alugar, inclusive tem uns anos já que a minha carteira inteira está disponível pra aluguel, mas praticamente nada é alugado. Talvez uma vez, duas no ano, é quando consegue sair um aluguel ali, então a liquidez no mercado está muito baixa. Então já por esse motivo aí, apesar de fazer sentido, talvez você não consiga fazer o aluguel. E o outro ponto é que a remuneração, de fato, ela não é muito grande e tem uma taxa sobre isso que a corretora fica com parte do valor, então você também não recebe 100% dessa remuneração. Então no fim do dia, vale a pena, mas é difícil você conseguir por conta da liquidez e mesmo que você consiga, a remuneração não é tanto expressiva, não é tão relevante, apesar de que é uma remuneração. Então, se você conseguir, boa sorte pra você, ótimo, mas já fica o aviso que a liquidez é muito baixa, e talvez você não consiga, pelo menos neste momento. A gente torce pra que a liquidez aumente daqui pra frente. Por sinal, se você quer aprender um pouquinho mais sobre fundos imobiliários, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um e-book totalmente gratuito pra você aprender como investir em fundos imobiliários. É só clicar no link e baixar. Quarta pergunta, é possível investir em fundos imobiliários com pouco dinheiro? Ah, pra ser direto, a resposta é sim, você consegue. Obviamente, você tem que lembrar que o seu resultado nos investimentos em geral, isso aqui não é exclusivo de fundo imobiliário, o seu resultado vai depender de o quanto você coloque. Então, quanto mais você colocar, mais você consegue tirar também. é proporcional. Lembre-se que sempre que a gente vai falar de quanto que um fundo imobiliário rende e a gente usa um número hipotético de 10% ao ano, por exemplo, a gente tá falando 10% sobre o que você colocou. Então, se você colocou 100, você vai receber 10% disso. Se você colocou 100 mil, você vai receber 10% disso. Então, lembre-se que o seu resultado é proporcional ao seu esforço. E o esforço sendo o quanto que você coloca de dinheiro ali dentro e também o quanto que você estuda para colocar esse dinheiro bem colocado. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é, eu consigo com pouco dinheiro acessar, comprar cotas, fazer realmente uma carteira? Sim, você consegue. Por dois motivos. Primeiro, os investimentos em fundos imobiliários. A maioria é negociada na casa dos 100 reais, que costuma ser um valor bastante acessível para pelo menos você comprar uma cotinha por mês. Mas caso os 100 reais não seja um valor disponível para você ou que você consiga investir agora, nesse momento, tem vários fundos imobiliários negociados na casa dos 10 reais e a quantidade de fundos nesse patamar de 10 reais vem aumentando gradativamente. Hoje não tem tantas opções assim, pelo menos na minha opinião, para você conseguir montar uma carteira exclusivamente com esses fundos de 10 reais, mas tem várias opções que você consegue ali selecionar, pelo menos para você começar a sentir ali como é que é o investimento, aprender um pouquinho mais e depois você vai pegando alguns ali na casa dos 100 reais e aí eventualmente conforme a coisa for andando, sua carteira for crescendo, seu aporte for crescendo, aí você consegue comprar cotas de 100 reais com mais facilidade, mais acessibilidade ali no seu novo patamar de investimento. Então, sim, é totalmente possível você colocar o seu dinheiro para trabalhar, mesmo que você tenha pouco dinheiro neste momento, mas eu tenho certeza que o seu patrimônio seguirá crescendo e você vai conseguir construir patrimônio ao longo do tempo. E a quinta pergunta, como é que eu faço para diversificar a minha carteira? E até acho que a gente consegue dividir um pouquinho aqui entre diversificar tendo muito dinheiro e diversificar tendo pouco dinheiro. No conceito geral é a mesma coisa, não muda, mas a velocidade com que você vai fazer, aí sim muda um pouquinho. Então, como que você diversifica a sua carteira? A gente pode começar essa diversificação com o número de ativos. Se você tem pouco dinheiro para começar, então talvez não faça muito sentido você querer ter 20 ativos, por exemplo, porque se você vai comprar uma cota, duas cotas por mês, pensa no trabalho que você vai ter para montar uma carteira de 20 ativos para ter muito pouquinho em cada um. Talvez não faça tanto sentido você começar logo de cara com uma carteira muito grande tendo um aporte pequeno. Talvez focar ali em um fundo ou outro ter uma carteira mais enxuta, trabalhar, estudar para aumentar o seu aporte e daí você vai aumentando a sua carteira. Já para quem tem bastante dinheiro para fazer o aporte inicial para começar a carteira, aí você já pode, se você quiser, começar a carteira já com bastante ativos de uma vez. Comprar ali 5, 10 de uma vez e depois vai colocando mais 5, mais 10. Aí, enfim, fica ao seu critério. Mas quanto mais dinheiro você tem início, mais você consegue diversificar também de início. Mas passando disso para agora indicadores ou pontos de análise sobre diversificação. Um ponto super importante além do número de ativos é você olhar o setor desses ativos. É interessante que você diversifique entre setores também. Por exemplo, não compre toda a sua carteira só com fundos de logística porque se der algum problema no setor de logística você vai estar 100% exposto nesse setor. Apesar de você poder ter 10 ativos de logística você só tem logística portanto você está concentrado ainda dentro de um único setor. Então tenha alguns ativos dentro do setor mas tenha outros setores também. E você pode aplicar essa diversificação para outros pontos também. Gestora. Diversifique gestora também pelo mesmo motivo. Se você estiver apenas em uma gestora der algum problema com aquela equipe por exemplo você tem outras gestoras na carteira para compensar para balancear a sua carteira. Geografia. Também é interessante você diversificar só que aí tem alguns setores que de fato é melhor você concentrar. Por exemplo, o setor de lajes é mais interessante que seja em São Paulo. São Paulo é um mercado bem mais aquecido portanto nesse sentido não tem problema você concentrar. Mas em outros setores pode fazer sentido você buscar outras geografias outros estados outras cidades podem ter ativos interessantes também. O perfil de risco ativos mais arriscados menos arriscados você pode fazer um mix desses perfis. Você também pode fazer a diversificação de estratégia. Então por exemplo eu usei aqui a questão dos fundos de logística então você pode ter dois fundos de logística mas se um fundo tem um tipo de estratégia ou outro fundo tem outro tipo de estratégia você também está diversificando dentro desse setor de logística. A gente pode falar também de diversificar o tipo de contrato. Existem contratos típicos existem contratos atípicos não existe melhor não existe pior são diferentes e dinâmicas diferentes alguns podem ser mais interessantes em determinados momentos em determinados tipos de operações o outro pode ser melhor em outras operações outros momentos. Então fazer um mix disso talvez possa ser interessante também. Um outro tipo de diversificação também é o indexador da sua carteira mas quando a gente fala de fundos de papel os CRIs podem ser indexados ao IPCA e ao CDI principalmente mas pode ser o IGPM ou outro indexador também pode ser até pré-fixado então existe uma variedade de modalidades ali de indexação dos CRIs. Como o CDI e IPCA costumam ser os maiores então ter uma diversificação uma divisão entre CDI e IPCA na sua carteira pode ser interessante os outros já ficam um pouquinho mais difícil de você diversificar no passado era mais fácil você ter IGPM caso você quisesse isso hoje é um pouco mais difícil mas só para você ter uma ideia que é possível você diversificar também em indexadores nos seus fundos de papel. E se você curtiu o vídeo deixa o seu like se inscreve no canal ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.